Muito boa noite São Paulo Muito boa noite Todos que estão hoje aqui sendo testemunhas de uma noite maravilhosa Uma noite com três bandas Dos quais nós jovens fazemos parte dessa turma Que escreveu alguma coisa nessa história da música brasileira E a gente escreveu bonito, tenho certeza disso Nós só viríamos escrito tudo isso Só conseguimos escrever isso com a ajuda de vocês Portanto, essa noite é uma noite de agradecimento a toda essa galera E a todos que estão conectados na internet Muito obrigado por essa força e por esse carinho Bom pessoal, nós vamos aproveitar essa noite para mostrar Não só o nosso passado, não só as coisas do nosso presente Mas também um pouco do nosso futuro Então, essa próxima música que nós vamos tocar É uma música que abre o nosso disco Roda Gigante É uma música muito especial para a gente Porque ela fala sobre todas as confusões E todas as loucuras que o governo tem cometido E a gente só quer dizer uma coisa para vocês O lugar de corrupto tem que ser aqui, na cadeia Não importa o partido, não importa nada Eu não estou ligando nem a mídia para isso O lugar de corrupto é aqui, na cadeia Ok? Então a gente tem que lutar mesmo Para botar um monte de gente lá Porque amanhã Amanhã é outro dia E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.